Olá pessoal, espero que vocês estejam todos bem. Vamos iniciar agora nossa aula de literatura sobre a primeira geração modernista. O objetivo dessa aula é aprofundar o conceito de modernismo. No primeiro volume, nós estudamos o pré-modernismo e a Semana de Arte Moderna de 1922. Neste segundo volume, nós vamos estudar a primeira fase do modernismo no Brasil, que corresponde aos anos de 1922 a 1930. A primeira geração modernista conviveu num clima de bastante modernidade para a época. Foi nesse período que surgiram os automóveis, as ruas ganharam mais velocidade e o centro das cidades uma movimentação mais intensa. O contexto social do modernismo brasileiro da primeira geração vai nos trazer temas como a crítica ao tradicionalismo, o rompimento com padrões ultrapassados, a modernidade de São Paulo como potência econômica e cultural, a influência das vanguardas europeias e a ideologia de progresso. A primeira geração modernista do Brasil pôde contar com a circulação de manifestos e revistas que divulgaram a essência, as ideias, os fundamentos dessa nova proposta cultural. Para apresentar as tendências da primeira geração modernista do Brasil, esses escritores intelectuais contaram com os manifestos e com as revistas. Os manifestos apresentavam a essência, o fundamento do modernismo no Brasil e as revistas faziam circular os textos literários daquele momento. As principais revistas que circularam nesse período foram a revista Cláxon, que circulou em São Paulo, a revista Estética, do Rio de Janeiro, a revista de Antropofagia, que também circulou em São Paulo, a revista de Minas Gerais, que inclusive lançou para o Brasil o poeta Carlos de Monde Andrade, e a revista Festa, que circulou no Rio de Janeiro. Para praticar as teorias discutidas nessa aula, vocês devem fazer um estudo do quadro síntese dos manifestos modernistas, com seus autores, dados de publicação, divulgação e principais ideias, que constam na página 9 do livro integrado de vocês, também as atividades das páginas 5 a 7 do livro integrado, as questões de 1 a 9 da hora do estudo, e também as atividades da página 10 a 12 do livro integrado. Obrigado pela atenção de todos, um grande abraço e até a próxima! Obrigado por assistir! E aí Obrigado.